Vamos atualizar nossa lista de celebridades que gostam de sexo com o mesmo sexo, que saíram do armário ou que acabaram revelando suas opções. Fala galera, vamos começar com uma polêmica. O Bruno Garcia, deputado estadual de São Paulo, do partido de Bolsonaro, isso mesmo do PSL, se envolveu em uma polêmica com uma deputada trans e acabou recebendo ameaças. Ou ele revelava que é homossexual ou alguém iria revelar por ele. E ele acabou revelando na Assembleia dos Deputados de São Paulo. Outro, Rodrigo Santana, humorista da Globo do Zorra Total, fez vários filmes. Rodrigo, muita gente suspeitava, mas ele não falava sobre sua vida sexual, sua vida particular, até que todo mundo começou a ver fotos dele com um rapaz novinho, parece que estão juntinhos. E ele está super feliz e muita gente está dando apoio ao Rodrigo nas redes sociais. Carlinhos Maia, tem um vídeo aqui no canal, há um ano atrás ele não falava sobre o assunto, a vida sexual dele, a vida particular, até que todo mundo foi pego de surpresa, quando ele não só revelou como anunciou seu casamento com um amor de longa data e muita gente apoiou, muita gente ficou do lado do Carlinhos. Quem vem é ela, Luísa Posse. Vamos lá. Ela disse que curte homem, mas que já teve certos momentos quentes com algumas meninas. Há um tempo atrás, fez a revelação no Amor e Sexo, lá da Globo. Tem muito homem que, e muita mulher também, que tem umas quedinhas pela Luísa Posse. Ela tem chance com muita gente. Mais um analista, a humorista Mariana Santos, do Zorra Total, como Rodrigo Santana, também da Globo. Ela disse que já teve experiência com outras meninas em outras datas, mas que também não dispensa um homem. E aí, você pegaria a Mariana, você homem, você mulher, ela tem chance com você? Blora, muito linda. E para completar a lista, o Merluxo Napolitano. Ele é famoso, já morou com um primo num flat famoso, numa capital brasileira, mas ainda não revelou se é, se não é. Muita gente diz que esse caranguejo parece que é. Ninguém sabe dizer, eu também não sei. Só suspeito. E aí, gostou da nossa lista? Deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Qual o outro famoso? Qual a outra famosa? Ajuda a gente a fazer uma nova lista de cantores, políticos, celebridades que estão prestes ou saíram do armário. A gente quer saber. Quer acompanhar outras listas? Curte, comenta, compartilha. Vai no nosso canal, tem outras celebridades que também deixaram o armário. Plata social.